Mas a nossa mãe não foi só uma mãe zelosa, uma mulher extraordinária, mas ela foi muito especialmente uma grande, extraordinária educadora e um extraordinário exemplo de vida. É com essa lembrança da cara Patrícia, que veio de tão longe, obrigado mais uma vez pelo seu gesto carinhoso e gentil, ela tinha muito amor por você também, é que nós entregamos a nossa mãe ao chão da nossa cidade. Faça que nós oramos. Aplausos 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 Aplausos